Olá pessoal! Hoje eu estou aqui para mostrar alguns dos meus desenhos de pônei porque eu estava olhando meus desenhos e vi que tenho bastante desenhos de pônei e eu resolvi mostrar alguns aqui para vocês, então vamos lá! O primeiro que eu vou mostrar é esse desenho aqui da Elsa, a princesa Elsa em versão pônei que é um desenho recriado de um outro desenho que eu tinha feito quando eu era bem pequena e talvez eu recrie ela de novo O próximo desenho é desse aqui da Daisy Dreams que eu fiz como eu imagino ela em versão humana fiz essas duas margaridas aqui para representar o nome dela e eu achei que ela ficou bem bonitinha pessoal e também fiz a Fluttershy em versão humana esse desenho aqui já faz um tempinho que eu fiz isso aqui foi uma tentativa de misturar a princesa Luna e a princesa Celeste só que ficou uma mistureba danada e enfim, ficou assim né isso aqui foi uma outra tentativa de misturar a Twilight e a Luna e saiu isso aqui né esse desenho faz um pouquinho mais de tempo por isso que o estilo está um pouco diferente meu estilo já mudou um pouquinho mais então a Rainbow Dash que eu percebi que ela é bastante querida aqui pelo pessoal que gosta de pônei né também tem a Fluttershy, Pink Pie e a Harriet desse negócio assim de desenho do pônei, das minicix só falta a Applejack e a Twilight que eu ainda pretendo fazer algum dia né então né as Cutie Mark Crusaders elas são bem fofinhas né gente o desenho que eu mais fiquei satisfeita com o resultado foi o da Scutalu que eu achei que ficou mais parecido gente, eu queria fazer o trio né mais um trio tipo da Luna, da Candice e da Celeste só que eu tenho três pastas cheias de desenho e é muito difícil de separar os desenhos e sabe-se lá onde é que está esse desenho da Luna né mas por enquanto vai ficar só essas duas a Celeste e a Candice mais uma fusão da Rainbow Dash com a Pink Pie que pra mim ficou mais parecida com a Pink Pie né mas e falando da Rainbow Dash eu fiz ela em versão humana que eu achei que ficou bem legal o que vocês acharam? e esse unicórnio aleatório aqui que eu sei que não é de maneira pônei mas é um pônei enfim, sei lá com a minha assinatura antiga que eu já mudei né e tem essa Flower Wishes aqui que eu fiz o cenário esses dias com vocês né a Tempest também versão humana que quem me segue lá no Instagram já viu que ela tá lá né tem uma foto dela lá e também tem um vídeo aqui no canal então vou lá ver e um bônus que ele originalmente não é um pônei mas eu resolvi mostrar que é o Spike versão humana e eu já fiz uma versão dele eu já desenhei a versão original dele só que assim como a Luna eu não sei onde foi parar então foi esse o vídeo mostrando alguns dos meus desenhos de pônei porque eu resolvi mostrar também por causa que eu comecei esse canal fazendo vídeo de pônei mas agora eu mudei pra desenho né mas eu ainda gosto de pôneis então resolvi mostrar pra vocês também então foi isso beijos e tchau